News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Três torcedores do Valência foram condenados nesta segunda-feira a oito meses de prisão por insultos racistas em maio de 2023 contra o astro brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, um caso que provocou uma onda de indignação internacional. Os três homens que admitiram os atos também vão ser proibidos de frequentar estádios de futebol para as partidas do Campeonato Espanhol ou da Seleção por dois anos. Os condenados, que não têm antecedentes criminais, não vão ser levados para uma penitenciária, já que os juízes na Espanha costumam suspender as penas de prisão quando não superam dois anos de condenação. O comunicado do tribunal também revela que os três homens vão ter que pagar os custos vinculados ao processo. O Real Madrid celebrou a decisão do tribunal, considerada a primeira condenação por atos desta natureza emitida pelos tribunais penais da Espanha. Em 21 de maio de 2023, Vinícius Júnior foi recebido no estádio Mestalha com gritos generalizados de macaco pela torcida do Valência. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.